Fala aí galera! Tudo de boa? Tudo na tranquilidade? É isso aí! Vamos agradecendo aí os inscritos. Muito obrigado a todos. Acho que atingi uma marca de 1.400 inscritos no canal. Só no... Só no nosso corre mesmo. Fazendo nossas amizades. Conhecendo a galerinha, gente fina pra caramba. É isso aí, eu não sei. Só bagulho firmeza. Ó a molecadinha. Hoje em dia vai ser corrido pra caramba, tem um monte de coisa pra fazer ainda. Seu tiozinho deixa a gente passar aqui rapidão. Seu tiozinho deixa a gente passar aqui. Tchau, tchau. Tamos só de boa, graças a Deus, saúde tá 100%. É isso aí, vamos que vamos sem parar. Tchuzão também tá vindo com a casa amarrada na moto, velho. Isso é louco. Até guarda-chuva o tio tá trazendo. Caraca, a moto do tiozinho ali, meu Deus mano, que nave. Ó, um bebezinho, velho. Mas é uma idiota mesmo, né mano? Isso é uma puta gente imbecil. Ó o fit bonito, hein? Tchau. 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 esse pau não a ciclovia rombardo tem a ciclovia pra que, mano? oi 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 Vamos lá. Nossa! Olha só! O lábio está descascando tudo! Satan! bom galera, é isso aí finalizando o videozinho aqui pra nós muito obrigado a todos aí por nos acompanhar por estar junto com a gente aí todos os dias certo? e é isso aí, até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis